TCHAC TU TCHAC TU TCHAC TUTU É Mec, Mec. É Mec, Mec. É Mec, Mec e Caspirã Putaria Com a ombro no tocando, excitando a novinha Com ombro no tocando, tem pa'u e pa' tua amiguinha Com a ombro no tocando, excitando a novinha Com ombro no tocando, tem pa'u e pa' tua amiguinha É Mec, 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 Mec Méc, Caspiranha, Mec, Mec Caspiranha Hoje eu vou foder, é na onda do lance É Mec, Mec Caspiranha, Mec, Mec Caspiranha Hoje eu vou foder, na onda da madara Dá uma sentada piranha, hoje eu te pego com vantagem Hoje tu tá com o RD, fica a sua vida na nave Fica a sua vida na nave, fica a sua vida na nave É Mec Mec, é Mec Mec, é Mec Mec, é Mec Mec Caspirã É Mec Mec, é Mec Mec, é Mec Mec Caspirã Putaria, aqui na Novo Holanda É Piro na novinha, aqui na Novo Holanda Tem pra tu e pra tua amiguinha É Mec Mec, é Mec Mec, é Mec Mec Caspirã É Mec Mec Caspirã Hoje eu vou, hoje eu vou fuder É na onda do lance É Mec Mec Caspirã É Mec Mec Caspirã Hoje eu vou, hoje eu vou fuder Na onda da matada Dá uma sentada piranha Hoje eu te pego com vantagem Hoje tu tá com o RD Fica suave na nave Fica suave na nave Fica suave, fica suave, fica suave na nave Fica suave na nave Fica suave na nave Tchau, 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 tchau.